Tocou pra eles, bem redondinho, tão tocando perfeitamente bem, lá vai Esmael na marcação, tira de qualquer maneira Eu já estou percebendo, se deixar o 2 de 11 mão na mão, eles vão pra cima hein, eles vão pra definir A bola número 18, sempre puxando o jogo, sempre que é isso pai, meu Deus do céu, passou Lá vai Canjica, pegou na perna esquerda, viu que não deu, puxou pra perna esquerda de novo Tocou pra Cal, o melhor que nós temos, Cal, super Cal Tocou para Marcelo, Marcelo tentou lançar a bola pra cá e não conseguiu hein, Caio continuou com a bola no meio de campo Calma Puxou, tocou pra cá e não conseguiu, o número 18 com todo o seu cateiro, toca a bola, tentou, que banho é esse? Baixo e tranquilo como ele sabe Lançou para o nosso amigo do short azul, tentou passar pelo artrose, não conseguiu Lá vai o número 13, deu um livro na vaga, puxou, bateu pra fora Foi o que eu disse e repito mais uma vez, se deixar o número 2 ou o número 13 mano a mano, eles partem pra cima hein Estão gostando do jogo, estão querendo fazer um gol para chegar mais perto do placar do time do Palmeirinha Lá vai trombose, artrose, como é o nome aqui hein, artrose Tudo para o meio de campo, Marcelo tentou, vai lá Trombose Tira de qualquer maneira, esses 16 aí tem uma classe, esses 16, esse cara aí joga muito E o cameramen? Primeiramente, tá bom aí, obrigado aí pela participação, obrigado pela ajuda aí Que a gente tava precisando de um apoio, obrigado aí por tudo Lá vai o Paulo Henrique com a bola dominando O cara do boné marcando O cara do boné marcando, com toda a sua força, tocou para Ismael, Ismael tocou para Ismael de novo Que homem, meu Deus, você joga muito esses caras Tocou para o Paulo Henrique Lá vai ele, tentou o Paulo Henrique, puxou a pera esquerda Que porcada, que xibatada foi essa? Quase matou o cara, e o árbitro para a partida porque aconteceu Uma jogada muito firme aí, e o nosso amigo 16 hein O melhor que eles tem na defensiva, é o cara que faz a diferença E a torcida tá pedindo Rogério gol E todo, a arbitragem todinha aqui A torcida gritando aqui no ouvido, falando sobre o Rogério Haaland da Pareipaba Querendo a participação dele aqui no nosso time E o nosso treinador do Aspirantes, o nosso amigo Rominho Está aqui vendo, vai a melhor opção para fazer a substituição para entrar Avaliador, pegou para cá O Supercal tocou para cá Ele pegou, lá vai o Marcelo, puxou Tentou bater, não conseguiu, foi bloqueado Lá vai, cai, tentou dominar, não conseguiu dominar Sobou, vai, Rick Bateu e tira de qualquer maneira O número 8 puxa para a lateral esquerda E ainda a bola não saiu, continua Deixa o cara com toda a sua velocidade, com toda a sua vontade de jogar Tira a bola Avaliador, com o número 13 Segura a bola na ponta esquerda Se tu tinha filmado, eu te mando Ré figurinha, ré figurinha Com toda a sua marcação, sumou a bola Puxou vai no meio de campo, lançou Lá vai ele novamente, número 16 Tira com toda a sua categoria Alamagão, Alamagão O narrador do primeiro quadro, hein Continua Lá vai o cara do short azul Puxou, dentro, lança Que bola e meio esticada Sobra mais uma vez pro Eric Soberano, apenas só, sozinho Só ele Lá vai Ismael, com a bola Tocou para Canjiga O maestro do time, hein Canjiga aí, tá condenando mais de cima Tocou para o Paulo Henrique Paulo Henrique sorrinho Puxou para, para, devagarzinho Fez alguma acenação, não sei pra quem foi, hein Tocou para que super cal Super cal, tocou Para o Paulo Henrique, Paulo Henrique Puxou para, por um meio, por um meio Bateu, gole, bateu Quase Rogério, gol, Rogério, gol, Rogério, gol Estou pedindo aqui a torcida Pegue, curiosamente Nosso amigo Haaland, da palha em palma Nosso amigo Rogério Tá doente ali, mano E temos um jogador ali A nossa, a nossa fera Haaland, aquele cara que anos se passam, décadas se passam, séculos, mas o homem não para de jogar Nosso amigo Del Nosso amigo Del está machucado, mas depois vamos sempre falar com a, com a nossa, com nossos amigos e a participação técnica aqui Saber como é, como é que está sendo a recuperação dele, hein Muito dinheiro está sendo gastado para ver se ele volta a jogar novamente Mas é isso aí Hoje ele não vai participar, ele não vai poder mostrar o grande futebol dele porque ele ainda está machucado Mas na próxima partida, vamos ver se ele volta Continuando aqui nosso jogo O seu Pekal O Pekal tocou para o Paulo Henrique Paulo Henrique põe ele na bola Paulo Henrique batatinha Tentou passar pelo 16 Lá vai Marcelo Puxou para o lado direito como sempre Lá vai Marcelo Que é isso? Calma Lá vai o lateral Tentou tirar Um cara no chão Informações Informações, hein Rala de novo o aquecimento Jogador lateral direito aí machucado Agora o juizão, o nosso árbitro aí Paulo Henrique O nosso árbitro João Para o jogo, para ver o que mais ocorreu no Jogador Tim, que vez em fronteiras E um alô aí para os nossos apoiadores E os nossos patrocínios que sempre estão com a gente aí, hein Nosso amigo Benemauro Jota e Júnior também Os lanches aqui, hein Em frente a caixa de som Com nossos salgados, refrigerantes Tudo aí para o nosso bem-estar Informações, substituições E a Emília também Emília Barr Que está sempre, sempre estando com a gente aí Informações, formações Informações aí para a gente, hein Rala de novo aquecimento Rala de novo aquecimento Aquele cara que a gente vê E ele joga muito Príncipe Príncipe também E o nosso amigo Júnior Lá terceiro rolou aí no aquecimento Lá vai, tocou para o 16, melhor que eles têm Lançou para o número 13 13 sempre Com todos os acas em bolinha Perdeu Para o nosso amigo Panjica Pedalou Puxou para a perninha esquerda Perdeu Mas não perde Ele dá a vida Mas perdeu Mas continua Lá vai, tocou para o número 13 Tocou para o boné O cara do boné perdeu Tocou para o título Lança Passou para o minhas costas Lá vai, do que tu vem Pega filmar o gol Que isso A tia está demais E perde toda a sua Acsonação de jogo Lá vai, o lateral Tentou dançar Paulo Henrique Contou na sua vontade de jogar Que isso, meninozinho Lá vai, Paulo Henrique Tocou para o Wilton Wilton puxa para o Canjiga Canjiga Tava na perna direita É mesmo que nada, menino Tocou para o Wilton Lá vai, Ismael Lançou a bola para Caio Caio sozinho Muito longe Lá vai, Marcelo Tentou dominar a bola De costa para o jogo Passou pelo lateral Lá vai o zagueiro na marcação Tentou tocar Não conseguiu 18 O nome dele Tira a bola de qualquer maneira Lá vai o 11 Ih, foi contra-ataque, hein Nosso amigo 11 aí Na correria Tentou o Wilton pegar Não conseguiu Tocou para o número 2 Número 2 Tentou tocar Tromba se tira De qualquer maneira Excepcional O nosso zagueiro Tira, não deixa passar nada E outra Disseram que ele está vendendo ingresso Mas até agora parece que esgotou Porque ninguém não passa pelo homem Lá vai Caio Que é isso Luta, hein Boa Tentou Globo A gente vê pessoas Chutosas Altas por aqui Trio ofensivo entrando, hein Substituições aí Vai saindo nosso amigo Do lenhador Do lenhador Para a entrada do nosso amigo Vitor O Príncipe E o Júlio também saindo E o nosso amigo Que é isso Nosso zagueirão saindo Bem aplaudido Nosso amigo Ivaldeci Aquele cara que fez a diferença Nosso amigo Nosso amigo Trombose E o Caio também saiu Saiu todos Nossos amigos aí Que tem aquele Vem do futebol E vemos que o nosso técnico O bolo é foda O cara tá querendo mudar Apelido de dedo pra mim Não, meu amigo Nada aí na fresca também Quanto foi ele na fresca Continuando aí mais uma vez Com a bola Tocou para o nosso amigo Onze Lá vai o Príncipe Chico Chico tocou para o Nosso amigo Hilton Nosso amigo Hilton No meio de campo Botou para o Júnior O melhor que nós temos Lateralzão Do veterano Está jogando com o Paz aí, hein Lá vai o Cajico O maestro O astro do time Tocou pra cá O Cajico acerta Um pouquinho Seu passe Lançou para ele Lá foi o número onze Puxa Canjica Mais uma vez Tira De qualquer maneira Os cabelos nos olhos do Rio Lá vai Chico Sempre na sua tranquilidade Sempre no simples Sempre fazendo o correto Mas sobrou para o Ismael Ismael dominou Sobrou para o meio de campo Sozinho Apenas só Canjica Lançou para o Supercal Tentou lançar a bola Lançou para o Mapalo Henrique O Marcelo O Marcelo com ela Puxou para a perna direita Novamente Na linha de fundo Passou mais uma vez Que é aqui na avenida Meninozinho Passou para o Henrique Tocou para o Marcelo Inverti Vai para o Henrique Com a bola Puxou para o lado Opa Não foi falta Lateral puxou Não conseguiu passar Aqui vai O bate e rebate Sobrou para o lateral esquerdo Com todos Um Que tremendo lindo Sobrou para ele Canjica Bateu Tira Goleirão De qualquer maneira Podemos ver Que o nosso coleiro Está ligado Ele levou aqueles dois gols Mas não Podemos ver Que não foi culpa dele Tira de qualquer maneira Com toda a sua velocidade Força E aí escandei Para o time do Palmeirinha E eu tenho que tirar O cabelo dos dois Para cabecear Vamos lá Olha essa bola Nosso amigo Príncipe Correu para a bola Cruzou Sobrou para ninguém Tira Sai de qualquer maneira Lá vai o número 11 Tentou dominar Dominou Não conseguiu Esmael na marcação Príncipe também Pegou O Canjica Sempre o Canjica Acabando com a felicidade J.B. Box Júnior tirou a bola Tocou para a Supercal Supercal Cruzou por baixo Tocou para o Marcelo Marcelo tenta Mano de esquerdinha E passa Para fora Lá vai O cara do chapéu Lançou para ele Pois mais Maiotito De qualquer maneira Mais uma vez Podemos ver Que o número 8 Está com vontade De fazer gol Está com vontade De fazer a diferença E o lateral Mas continua o jogo Lá vai o Wilson Não conseguiu pegar O número 18 Lá vai o Halley Com bola Virou Tocou super bem Tocou para a Supercal Supercal Bateu Para fora É isso aí galera Podemos ver que o jogo Continua no mesmo No mesmo placar Mesma pegada E Vamos Então Estamos vendo que o time Dos meninos aqui O time de fora Está tentando Aumentar o placar deles Até agora está de 2 a 0 Mas vamos continuar Lá vai eles Com o número 2 Poderam sair Soberano de qualquer forma Eles estão pecando Apenas no último toque A gente pode ver Que eles chegam bem Eles conseguem Triblar os volantes Mas não conseguem Dar o último toque Para a finalização Que ele era água Lá vai Marcelo Atacante tocou para o Ismael Ismael na lateral Sozinho Só ele Apenas ele Olhou Tentou lançar Lançou Fazendo a área Que isso Assustou até o goleirão E alguém aí Pode trazer um pouquinho De água para mim Por favor Por favor Meu querido Nosso goleirão Trocou para o nosso amigo Que isso Que isso Qualidade Trocou para o nosso amigo Saqueirão aí Lançou a bola Botou a bola no fogo Supercar na velocidade Pegou a bola Dominou Não Dominou Não Cruzou De primeira Lá vai Um rola Eu não acredito Era o Haaland Com toda a sua velocidade Toda a sua explosão Perde esse gol Inacredital Inacredital No futebol clube Nosso amigo Haaland É isso aí Podemos ver que A torcida aqui Vibrou mais Do que o narrador Lá vai ele Nosso zagueirão Tem que apoiar Tinha Soberania Tocou para o nosso volante Nosso volante puxa Tentou deblar Para o Supercar Tocou de 3D Que lindo Girou para o lado esquerdo O lateral esquerdo Olhou Vai ver que vai Vai tocar Lançou Grande O Príncipe Tirou a bola Número 18 Contou na sua capa Vira o jogo Para o cara de boneco O melhor que eles têm Tocou para o número 8 Número 8 Tocou mais uma vez Para ele Ismael passou A mão cara de boneco É isso pai Que lindo Nossa Tem que jogar De calcanhar Lá vai o número 8 Mano a mano Puxou Vai Chico Tentou passar Não consigo Número 11 Contra a sua habilidade Que é isso Falta Número 11 Fez toda Deixou 2 Para trás Mas no último tempo Pecou Porque o Wilde Chegou Chegou água Aqui para mim Até de longe Agora a outra é meu Agora a outra é meu Daqui a pouco Chegou água Chegou água Quanto é que sai Cameramento Vai para o Henrique Obrigado pela água Gente Obrigado pela participação Valeu JJ Junior Lá vai para o Henrique Lá vai Lá vai Lá vai Que a Gica Tocou para abrir de campo Hilton Hilton com a bola Olha Olha ver quem tocou Levantou a bola com o dedinho Lá vai para o Henrique Incansável O jogador incansável Aí podemos ver O jogador que tem vontade De jogar É aquele jogador Que não desiste Da bola nunca Nosso amigo Paulo Henrique É a oportunidade Na Sonara Fazer mais um gol E mais um lance De perigo Aquele lance Que a gente pode ver Que o Haaland E o nosso amigo Atacante quadrado Estão dentro da área E o Príncipe também Chegando Aqueles caras Que a gente sabe Se deixar ele sozinho Eles fazem E o Paulo Henrique Também Com um pouco de estatura Mas é aquele cara Aquele que vocês conhecem O Romário Pronto É ele Um cara que Qualquer brechinha Ele faz aquele gol Romário lá do B Romário do B A bola Romário cruzou O Cangica No primeiro pau Eu te disse O Romário Que o Titorizia Não conseguiu A bola lançou A bola número 6 Lançou a bola Para a grande área No meio de campo Tocou para o número 11 Não conseguiu Junho na marcação Parece que pegou Não pegou Pegue não pegue Aquele bate Rebate Lava aí Tocou para o goleiro Voltou a lança Que tranquilidade Tocou para o Junior Junho torçou Velocidade Tirou Deu uma casquinha na bola Conseguiu pegar Número 18 Tocou para o 11 Vitor Tira não A bola está em campo Está valendo O Ralo de na marcação Cara O Ralo de chegando Na marcação Não tem jogador Que continue com a bola Ou ele chuta para fora Ou ele Spalma Ou ele faz alguma coisa Porque ele não consegue continuar Palma bom Palma bom Dois ou o treino Minha Lá vai Paulo Henrique Lá vai Marcelo Lançou a bola Para o Paulo Henrique Paulo Henrique Com toda a sua destreza Não vai deixar sair Que isso meu querido Dominou Tomou para o Ismael Ismael Compusa 4 Tomou para a Canjiga Canjiga o nosso maestro Tomou para a Supercal Supercal Deu um passo para frente Vai bater Não vai ter Tocou para o Haaland Haaland lançou Tira de qualquer maneira Os volantes Dominou para a Canjiga Canjiga puxou Para a perna esquerda Para fora Um pouquinho mais alto Meu querido Só um pouquinho mais alto Você passa entre os canais Folha do gogueiro Tirou a tinta Tirou a tinta Da última folha do gogueiro Vai calmo Tomou para o Marcelo Marcelo puxou Para a perna esquerda Não vai conseguir Para a marcação Opa Falta aqui Foi pênalti Foi pênalti Penalidade máxima Nossa amiga E a torcida está pedindo Rogério A torcida está pedindo Haaland naquela batida Vamos ver se nosso treinador Ele vai escutar Vamos ver se o treinador Vai colocar o Haaland Para fazer aquele lance Parece que não foi Parece que foi fora Parece que não foi pênalti Caramba A torcida A torcida toda invadiu O campo Para botar o Haaland Para bater Consultar o VAR Tem que falar do VAR Então é porque estão dizendo aqui para mim Algumas informações Dizendo que O nosso áudio que consultou o VAR E viu que não foi pênalti Foi quase na linha grande área Lá vai o Marcelo Apitou o áudio Bateu Marcelo Atrave Lá vai ele sozinho Soberano O cara do boneco azul Tentou tocar Voltou para ele Lançou a bola para ninguém Lá vai Hilton Tentou dominar Não dominou Lá vai o número 8 Bate trombou com o Marcelo Não saiu a bola Continua o Paulo Henrique Tocou para o Marcelo Marcelo pegou o ponto Puxou para um lado Puxou para o outro Continua no meio Puxando tentando puxar para o meio Lançou para o Supercalo Supercal Tocou para o Paulo Henrique Paulo Henrique tenta sair Que isso menino Que força de vontade é essa Sai a bola de qualquer maneira Parece que o Alves do Jardim Tinha visto que tinha saído essa bola Obrigado por sempre a ajuda Do nosso amigo Chiquinho Sempre estamos juntos Com o nosso time Pavelinha Errou mais uma vez Supercalo com a bola Tocou para o Marcelo Marcelo tocou para a Hallett Hallett com ela Dominou Olhou Lançou aquela linda bola Passou no segundo palco Para ninguém Nosso zagueirão soberano Número 18 Pega a bola e vem Tranquilamente Vindo para o meio de campo Número 8 Lateral deles Lançou de novo Para o número 18 Lançou a bola para dentro Não tinha ninguém Só tinha o Príncipe Viu Chico Vai supercalo Supercalo sozinho Apenas sozinho O time branco parece que desistiu Trocou para Marcelo Marcelo vai mano a mano Puxou para a perna esquerda Bateu Hallett Impedido 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 Roland Ele tem virado Na bicicleta né Incrível Todo mundo achava Que ele estava Em condição legal Mas não estava Alguns imaginaram Que ele ia virar Bicicleta Ele não conseguiu Mas é isso aí Consultaram o VAR E anular o gol Houve checagem Rápida E o juiz dando o gol Foi o impedimento Lançou a bola novamente O meio deles está um pouquinho fraco O meio deles está meio parado Tocou para Canjica Canjica tenta passar O time deles agora está Se reagrupando novamente Tocou para Chico Chico dominou no peito Puxou para a perna esquerda Tocou para a perna direita Tocou para Supercal Supercal com ela Lançou para Paulo Henrique Na profundidade Caio toca a bola Tira a bola de companhia Do nosso amigo Marcelo E chuta para fora Quem foi que saiu? Paulo Henrique Lá vai nosso Lá vai ele O Caio toma a bola O Caio na marcação Lá vai Lançou para Halat Halit dominou Caramba Uma roda grande Mas não foi gol Estamos vendo que o nosso amigo Halit está querendo mostrar serviço Está querendo mostrar para que veio Entrou apenas no segundo tempo Mas quer mostrar serviço Vai ganhar um pouquinho mais de tempo No próximo jogo Lá vai lateral Baca de 3x0 Para fora Que é isso Buscando a titularidade Está buscando a titularidade É corrente Lá vai Caio Lá vai Caio Nosso Abre de ter na topo Pintei bola no chão Porque viu que A bola não tinha saído Queira ou não queira Pegou com a mão É mão marcada É isso aí Lá vai Canjica Não lançou a bola Supercal Supercal sempre sozinho Bateu um gol Para fora Cadê o Júnior? A gente pode perceber que O meio de campo está fácil Para o time do Palmeirinha Mas eles Não estão conseguindo encaixar Aquele último passe Aquele passe definitivo Lá vai Davi Vamos lá Lançou para o lateral Esquerdo Puxou o passe Do meio de campo Lá vai continuando com ela Procurando a opção Trocou para o nosso amigo 13 É aquele cara Que eu já falei Se deixar ele sozinho Ele bate Lançou para fora Lá vai o nosso amigo Eric Nosso goleirão 100% de aproveitamento Todas as bolas Que foram Ele encaixou Ele pegou Está aí 100% Sem nenhuma falha 5 gols sem sofrer gol 5 gols sem sofrer gol Sobre que informações O goleiro está de parabéns Ele e a zaga Porque sem a zaga também A gente não pode ver Um goleiro assim Com histórias tão boas Lá vai o Júnior Puxou para o Elton No meio de campo Elton tocou para o Faracal Supercal sempre dominar Não conseguiu Tocou para o número 13 Número 13 tentou dominar Escapou um pouquinho dele Lá vai o Canjica Vai a bola O Marcelo pegou o primeiro Tocou para o Canjica Canjica puxou para a perna esquerda Tentou lançar Tocou para o Caio Caio de costa Se virou Tentou chutar A pau Lá vai o grande meninozinho Oxi Mano Não 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 Lembra Lá vai o lateral Fuxou para o lado esquerdo O Haaland Com toda a sua força E vontade Lá vai o número 1 Sozinho E o Príncipe Na bola A marcação Não conseguiu marcar Lá vai o Príncipe puxando Tira de qualquer maneira Lá vai o Caio pegou na linha No meio de campo Olhou para um lado Olhou para o outro Vai ver se ele toca Puxou Passou por um Passou por dois Lá vai ele Continuando com a bola Passou Pegou para o Haaland Haaland Que é isso Miram Que tremelilí foi esse O time está O time está Eufórico A torcida está Eufórica Porque viu Haaland Com a bola Mas ele não fez nada Tocou para o meio de campo Lá vai Entrou uma substituição Tocou para ele Lá vai o cara Do boneco O melhor que ele tem É aquele cara Que a gente Quando a gente vê Ele chega Ele sempre está aqui Para ajudar o time Lá vai o número 13 Dominando Com o Ibarão A cação Lançou a bola Com a perna esquerda Suba para o Wilton Wilton na grande área Chuta de qualquer maneira Tirando todo aquele perigo E lá vai o Canjiga Para pegar a bola Pegou Não deixou A bola saiu Chutou Saiu para fora Verde bola Tocou para a Super Cal Lançou a bola Que é isso Fiz uma bola Meu querido Pegou ele De qualquer maneira Que é isso Que jogo de resposta É esse Tocou para ele Vai passando Na perna esquerda Bateu Chutou Para fora Nosso amigo Haaland Foi com toda a velocidade Para pegar aquela sobrinha Mas não conseguiu A peste dessa é direito Que é chutar para a esquerda A torcida está eufórica aqui Pedindo substituição Já é a terceira vez Que o nosso amigo Paulo Henrique Nosso amigo Marcelo Desculpei errar Perde de qualquer maneira Vai xingar é direito Vai xingar é direito Tira de qualquer maneira Príncipe Tentou Foi só ao lado Lá vai Júnior Controu sua categoria Trouxe sua calma Puxa Que é isso pai Joga muito Meu filho Deu um gringo Deu outro Tocou para o Chico Sozinho Chico soberano Na perna esquerda Olhou o Chico Com torçabilidade Torçou Simplicidade Tocou com a bola Sempre Sempre sem errar Sempre naquela perfeição Foi na marcação Jogando duro Com o Canjigo Canjigo sempre Com aquela vontade Com aquela força Tocou para o Marcelo Marcelo tentou dribar Ele mesmo Ele a bola Mas conseguiu Continuou com ela O Hilton pegou a bola O Hilton tentou tocar Que é isso galera Tocou mais uma vez Para Canjigo Canjigo bateu Que chibatada Coitado meu goleiro A bola vai ser Uma pancada grande De mar Tá faltando só força No time do Palmeirinha Para ampliar Goleirão lança Goleirão lá Tá meio desgostoso Da vida Por causa do time dele Chegou pra Chico Avaí Ismael E acaba o jogo Acabou